O Airbus da Air France, que desapareceu há quase uma semana com 228 pessoas, mandou 24 mensagens sobre anomalias no sistema pouco antes de desaparecer. 14 delas foram emitidas em apenas um minuto. A informação foi divulgada há pouco durante uma coletiva em Paris da Agência de Investigação para a Proteção da Aviação Civil, que apura as causas do acidente. A correspondente Cíntia Cardoso, da Rádio França Internacional, tem as informações. Quase uma semana após o desaparecimento do Airbus, há poucos indícios para tentar explicar as razões do acidente. Numa entrevista coletiva realizada na manhã de hoje, o diretor do BEA, Escritório de Investigação e Análise, Paul-Louis Arsalanian, afirmou que a essa altura só dá para tirar duas conclusões. Primeiro, as condições climáticas da rota do avião eram difíceis, com até menos 92 graus centígrados de temperatura em alguns pontos. Mas eram condições compatíveis com a região e com a época do ano. A segunda conclusão apresentada foi a de que as velocidades e medidas entre diversos equipamentos no avião eram incoerentes, o que poderia ter desligado o piloto automático. Mas, mais uma vez, o BEA foi extremamente prudente com a divulgação dessas informações. Segundo o diretor, a essa altura das investigações, ele informou que a equipe trabalha com dados emitidos pelas mensagens automáticas. Foram ao todo 24 mensagens, sendo 14 delas apenas entre 2 e 10 da manhã e 2 e 11 da manhã em tempo universal, ou seja, entre 23 horas e 10 minutos e 23 horas e 11 minutos horário de Brasília. Essas mensagens indicavam uma série de anomalias nos equipamentos, mas, segundo o BEA, ainda não é possível fazer uma correlação entre as condições climáticas, as anomalias detectadas e o acidente. O que parece mais remota é a possibilidade de um atentado à bomba. O diretor do BEA diz que não exclui a hipótese, mas afirma que ela é incoerente com os dados disponíveis no momento. Agora, a corrida é pela localização das caixas pretas, que poderiam trazer mais indícios para a investigação. Forças militares dos Estados Unidos devem ajudar a França na localização submarina dos destroços. A França já enviou um submarino nuclear para a região. A zona de busca está concentrada entre a costa brasileira e a costa do Senegal.